Você sabe o que é o mover do Espírito? O mover do Espírito Santo? Você sabe o que é isso à luz da Bíblia? O que é ter o Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo? Que poder sobrenatural é esse? Será que o mover do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, cair no Espírito? O que é o mover do Espírito? Bom, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus. E Ele tem uma função muito clara pela Palavra de Deus no processo da redenção humana. Jesus Cristo disse, quando eu for, Ele estava aqui na Terra, Ele disse, quando eu for, eu enviarei um outro Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos consola. O Espírito Santo, Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O papel do Espírito Santo é nos mostrar o caminho. Se estamos errando pela direita, pela esquerda, o Espírito Santo sempre nos mostrará o caminho, se quisermos, obviamente, que Ele nos mostre o caminho. Eu posso seguir meus próprios caminhos, ter meus próprios raciocínios, desenvolver a minha própria lógica. Eu posso escolher a minha própria teologia. Mas se eu abro mão de tudo isso e eu peço pelo batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo me guiará em todo o caminho, em todos os passos. E o Espírito Santo, movendo-se em mim, as minhas palavras serão bênção, meus pensamentos serão puros. Eu estarei cada dia mais semelhante a Jesus. O mover do Espírito promove santidade, santificação, separação do mundo, separação do pecado, boas escolhas, boas palavras, bons hábitos, boas atitudes. Por isso, cada cristão na Terra deveria todos os dias pedir pelo Espírito Santo. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, declara o resultado do mover do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Qual é o resultado disso? Como que a gente pode saber se alguém é batizado ou não? O livro de Gálatas diz que o fruto do Espírito é alegria, amor, paciência, bondade, longanimidade, altruísmo, domínio próprio. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é honesta, ela é íntegra, ela é correta, ela é estudiosa da Palavra de Deus. Ela não usa a santidade dela para oprimir outras pessoas, para que se sintam pecadoras. A unção do Espírito torna o olhar leve, as palavras belas. O Espírito Santo, quando habita em nós, e a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós, nossa maneira de relacionarmos, nossa maneira de vivermos muda. e a gente começa a olhar o lado bom da vida, o lado bom das pessoas. Porque a vida tem lado bom e lado ruim, as pessoas têm lado bom e lado ruim. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela não fica julgando o outro, condenando o outro. A pessoa que tem o Espírito Santo não vive de fofoca em fofoca, de maledicência, não odeia o outro. A pessoa que tem a unção do Espírito, ela, de alguma maneira, vai reverberando o caráter de Cristo, vai refletindo o caráter de Cristo. E isso, lógico, que é um processo, processo que eu passo, que você passa, desde quando? Desde o ventre. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia, Jesus! Você está começando o seu dia ao lado do seu Criador. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Não marcou seus amigos, marque os seus amigos nos comentários. Compartilhe. Leve esperança. Seja muito bem-vindo aqui a esse movimento espiritual, onde juntos começamos sempre o dia ao lado de Jesus. O texto para reflexão está aqui no Salmo 71, no verso 5, que diz assim, Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Tu és a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno, dependo de ti. O trabalho do Espírito Santo vem desde o ventre materno. Por isso que, se você estiver grávida, e eu imagino que devem existir aqui algumas amigas, irmãs grávidas, ore, sabe, com a sua mãozinha na barriga, cante louvores, desde sempre para o seu filho, porque desde o ventre, desde a formação, a obra do Espírito Santo começa na nossa vida. E é uma obra de uma vida. E o Espírito de Deus, ele quer conduzir a tua existência, ele quer conduzir os teus passos. Dê uma brecha, dê uma chance, para que o Deus Espírito Santo cuide de você, cuide dos teus sentimentos, das tuas emoções, e das decisões que você tem que tomar no dia de hoje. O Espírito Santo vai dizer sim, não, aguarde, espere, avance, corra, pare, volta. O Espírito Santo conduz de maneira precisa, linda, suave, de uma maneira tão espiritual. Lembre-se que Deus estava, quando foi se encontrar com Elias, Deus estava na brisa suave. Deus não estava no furacão, não estava no fogo, não estava no terremoto, Deus estava na brisa suave. E o Espírito suavemente fala a nossa mente, ao nosso coração, e nos conduz a todo bom caminho. Vai orar hoje pelo Espírito Santo? Espero que sim. Tenha um pedido de oração? Deixe nos comentários. Vamos orar, vamos interceder. Que bom que você já faz parte dessa comunidade espiritual. Uma comunidade que fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que lê sempre o texto da Bíblia. A base é sempre o YouTube, é Ivan Sarayva 7. E você está no Bom Dia, Jesus. Mas às quatro horas da tarde, no YouTube, tem o Boa Tarde, Jesus. E às oito horas da noite, também no YouTube, o Boa Noite, Jesus. Venha participar dessa comunidade, venha ser amado, venha ser acolhida, venha receber as bênçãos de Deus, de maneira simples, mas profunda. Esse ministério, ele é mantido por amigos, por colaboradores, homens e mulheres de fé, que querem que esse ministério cresça e alcance mais e mais pessoas para Cristo. Você pode fazer a sua contribuição também através da chave Pix, que sempre aparece aqui no seu vídeo. ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado pela sua oferta, obrigado por exercer a sua fidelidade cristã. Que Deus abençoe muito você, o seu lar e sua vida. Eu te convido para juntos agora orarmos ao Senhor. Bondoso Pai que estás nos céus, Pai das luzes, obrigado porque o teu Santo Espírito é derramado sobre toda a carne. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos conduz através do Espírito Santo a todo bom caminho. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Nos dê poder para pregarmos o Evangelho. Que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Espírito Santo nos consola nos momentos de dor, de luto, de tristeza. Ó Pai, por favor, conduza-nos nesse dia. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe a tua casa, a tua vida. Se você estiver participando desse ministério pelo YouTube, eu já vou deixar um vídeo aqui que fala a respeito das causas impossíveis. E que você vai perceber que aquilo que é impossível se torna possível através de uma oração. e eu vou mostrar essa oração na Bíblia. Nesse vídeo que vai aparecer na tela para quem está no YouTube. Se você ainda não está, é Ivan Saraiva 7. Vai ali no YouTube, digita Ivan Saraiva 7. Fácil de me achar. Se inscreva ali no canal, porque tem muita coisa que só acontece no YouTube. Um grande abraço para você. Deus te abençoe hoje e sempre. E jamais se esqueça, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.